Vira, porque ela faz esse princípio, que nós somos mais de 100 milhões, ela faz esse princípio. Então, quando a gente vai buscar o que nós temos de potência para fazer, a gente detectou que somos mais de 100 milhões. Só que se esses 100 milhões não se unir, você quebra, você não constitui a base. Porque a base é você quebra, então é muito difícil. Aqui em registro, vocês teriam que sermos, eu já tinha falado, eu já tinha me envolvido com o PNP, que é para trás, o PNP, contendendo o Vale, da gente... Mas tem situações aqui que eu chegar para as pessoas, vamos tocar o PNP, não, não, não quero saber, porque o meu filho trabalha lá com o japonês, e se ele souber que eu estou envolvido com essas coisas, pode ser que vão dar ele embora. Daí eu chego no outro e falo assim, vamos formar um grupo, nós vamos estudar, vamos desenvolver um coletivo para a comunidade aliado em registro. Não, não, porque quando os japonês me fazem festa, eles me chamam para tomar conta dos carros. Eu não quero perder essa boca aqui, mas você se satisfaz com isso, velho? Isso para você é o teu ápice? Isso é o teu barulho?